Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Calçável Miguel Arraio, no Setor Verde, Cidade Santa Cruz, Del Capibari, no interior do meu Pernambuco. Olha só, Heavy Lane, pessoal, moda, brusas femininas, Heavy Lane, modas, brusas femininas, tá bom? 8h50, pessoal, apenas no atacado aqui, o telefone nosso que eu lhe passo aqui, ó. 81 Pernambuco, 9 na frente, 92-63-7303. Pessoal, olha só que maravilha, olha só pessoal, que show aqui, ó, muito legal, muito bom, uma maravilha. Várias estampas diferenciadas e um valorzinho ímpar, 8h50, olha só, 8 reais apenas e 50 centavos, e 50 centavos. Tá vendo que legal, que estampas bonitas, diferenciadas, muito legal, por isso que eu peço a vocês, que vocês impostem na gente, cheio com a gente aqui. E temos também shortinhos, esses shortinhos aqui é show, muito legal, olha só. Ó meu pai, esse short tá de quanto? Short tal, só as camisas. A partir de quantas peças, meu pai? A partir de quantas peças pra gente enviar pras funções? 10 peças, pessoal, a partir de 10 peças a gente tá enviando pras funções de transportadora. Ô meu pai, qual é o teu trabalho aqui? Fio torcido. Fio torcido, muito bom. Pessoal, olha só, tá aqui, ó, um vídeo curto, simples, rápido e direto, sem arrodeio. Evelani, pessoal, moda, bruxas femininas, telefone nosso tá aqui, 8-1-Pernambuco, 9 na frente, 92-63-7303. Pessoal, dois endereços diferenciados pra vocês darem de cara com a gente, ó. Tô hoje no setor verde aqui no Calçadão Miguel Arraes, Rua P, Ala 1, o Banco 5758. No setor verde novamente, mas na Rua O, Ala 2, o banco lá é o 57. Então aproveita a oportunidade de dar de cara com a gente aqui, compra com a gente. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, isso tu vir através desse contato pra ligar o carinho dos fornecedores. Leve esse link pra quem tá começando a montar a sua loja, ganhar o seu dinheiro. E é claro, ligar pra gente sempre, como eu sempre falo, a gente tá no Dubai das confecções. Quer ganhar dinheiro? Se liga na gente aqui, ó. Tu vai comprar, ganhar dinheiro com a gente aqui. Tu vai comprar, ganhar dinheiro com a gente aqui.